Fala aí galera, beleza? A gente tá numa... num outro carro o carro da minha esposa e... tô levando pra trocar os pneus de inverno vocês sabem aqui no Quebec é obrigatória a troca dos pneus até 15 de dezembro a gente tem que... de 15 de dezembro eu acho até 15 de março a gente tem que andar com o pneu de inverno senão multa e isso diminui bastante o... os acidentes aqui eu já falei no último... no último... é... que nos Estados Unidos não é obrigatório e... eu vi um monte de acidentes na estrada e vocês viram também naquele dia que foi a primeira nevasca o pessoal sem pneu de inverno saindo fora da pista então tô indo lá trocar o dela e galera quero falar sobre uma coisa que aconteceu no Brasil esses dias ontem na verdade a... hoje é quinta foi ontem quarta-feira o cara botou lá o Cunha botou a... o nome da Dilma lá na roda beleza? na verdade o tema desse vídeo não é exatamente o impeachment da Dilma que é uma coisa muito legal mas é o imediatismo das pessoas isso serve pra tudo na nossa vida que é a... a gente tem que diminuir um pouco esse imediatismo imediatismo por quê? a... o que eu tenho a dizer é assim por exemplo a tecnologia ela trouxe coisas muito boas claro né ela trouxe toda essa inovação até hoje eu fazendo vídeo aqui e postando já é uma inovação incrível né pra mim pra... pra tecnologia que alguns anos não dava pra fazer isso né alguns anos atrás pra quem não sabe eram usadas fitas né fitas cassete até você passar aquilo pra alguma outra mídia era impossível então a gente andava com câmeras gigantes hoje minha câmera é pequenininha ah deixa eu mostrar um negócio aqui na estrada hoje eu acho que tem previsão de neve que todo canto tem uns carinhas esse caminhão aí é o que limpa a neve na estrada toda a saída de polícia que tem na estrada tem um cara desse então acho que eles estão esperando bastante neve pra hoje mas por enquanto tá só chovendo aí galera voltando a tecnologia ela trouxe essas inovações né pô coisas maravilhosas os carros hoje são mais eficientes a... internet hoje você procura tudo na internet você não precisa mais ir em... em bibliotecas e tal só que isso trouxe uma doença que é o imediatismo como as coisas são muito rápidas nos dias de hoje a gente quer tudo rápido também e nem tudo segue a mesma velocidade que a internet a gente tem que pensar nisso a gente tem que saber que muitas coisas dependem de tempo no caso do impeachment o pessoal já está fazendo festa o pessoal já está fazendo festa mas isso é só o começo o começo do... do... do uma coisa que pode ser boa ou ruim a gente tem que ter um muito cuidado o que que vai... o que que vai acarretar o impeachment da Dilma muita coisa boa muita coisa boa tipo ela sair já é um ganho muito grande para o Brasil tenho certeza que as empresas no exterior vão olhar de oito... de outros olhos o Brasil hoje só que ela saindo vai entrar uma outra pessoa quem é essa outra pessoa? é o Temer que é do PMDB e que talvez seja é... vamos dizer assim um pouco pior do que a Dilma pior que eu digo que a Dilma ela é... ela segue a ideologia e ela é uma anta ideológica entendeu? ela é uma pessoa ela é como se fosse um militante né? o militonto que a gente chama que chegou ao poder então ela... ela não tem ideia do que ela tá fazendo ela segue as ordens já o Temer ele não segue as... ele é... ele é o topo da... da parada então a gente tem que ter... ele é o topo junto com... com os outros topos lá que é o Lula que é o... o Dirceu ele é... ele tá no topo da parada ele não é o... o... a base da pirâmide então ele vai chegar como é que ele vai fazer? como é que ele vai agir? a gente não sabe ainda será que ele vai... vai continuar a cartilha? será que ele vai mudar totalmente? será que ele vai mostrar as garras dele? a gente não sabe então a gente tem que estar ligado que é só o começo da guerra a... o Cunha caindo quem vai entrar no lugar dele? o Cunha vai cair quem vai entrar no lugar dele? a gente não sabe então a gente só sabe que o terceiro poder que é o Judiciário tá... já tá praticamente na mão do PT o segundo poder que é o... que é o... o Legislativo ele praticamente tá na mão do PT também deixa eu sair da pista aqui eu não tô enxergando nada lá atrás por causa dos pneus é... e o primeiro poder vai sair da mão do PT e vai entrar na do PMDB como é que vai acontecer? a gente não sabe então a gente tem que estar muito ligado entendeu? a festa já podem festejar mas... com o pé atrás aquela festinha pra aparecer na mídia só depois volta a guerra volta a batalha a mesma coisa é pra imigração, gente ah, eu quero sair do Brasil hoje calma tem pessoal que me manda é... um monte de perguntas e aí, como é que eu faço? pra ir pra ir é fácil? como é que eu faço pra ir pra ir? tipo assim, não dá nem bom dia tipo assim, ah já chega como é que eu faço? como é que é? como é que eu... como é que é fácil ir pra ir? é só pegar o avião? cara pesquisa, gente pesquisa não é assim sabe? é fácil entrar na tua casa? ah, vem cá é só abrir a porta e entrar? é fácil entrar na sua casa? não é não é fácil entrar na casa dos outros somente dentro de toda essa confusão que tá hoje de ameaça de guerra de ameaça de de bomba de terrorismo não é fácil entrar na casa dos outros então, gente pesquisa procura quem sabe procura as pessoas que estão estão ali pra ajudar entendeu? existe um cara lá nos Estados Unidos que ele ajuda a fazer a fazer o seu dossiê pra você pedir o seu visto como? o cara conseguiu lá o cara fez uma uma um apanhado o cara estudou um apanhado de de perfis um apanhado de de perguntas um apanhado de tudo de informação dentro de pessoas que foram que conseguiram visto e com isso ele tenta montar o seu dossiê dentro de um molde que vai passar no na imigração então como é que eu sei? pô, eu nem tô mais imigrando eu sei pô, tá lá no Google tá lá no YouTube entendeu? é questão de de pesquisar então gente vamos deixar o imediatismo um pouco de lado deixa o imediatismo com o Google com a internet mas a vida real ela não é imediata ela não é imediata e ela tem riscos então a gente não sabe o dia de amanhã a gente não sabe se a gente vai morrer amanhã a gente não sabe se a gente vai ter um ataque cardíaco a gente não sabe e ao mesmo tempo é... as coisas não são tipo ah, eu quero ir amanhã não é assim você tem que se preparar você tem que ter dinheiro pra passar um tempo sem emprego você tem que ter pô você tem que saber onde você vai morar você tem que saber qual é a parte mais barata e menos custosa que parece que é a mesma coisa mas mais ou menos tipo assim você vai arrumar um aluguel mais barato mas dentro de um lugar que vai ser menos custoso pra você chegar ao trabalho entendeu porque não adianta ser ah pô conseguir um aluguel baratíssimo lá no fim do mundo você vai ter que pegar trem vai ter que pegar não sei o que aí você vai gastar mais dinheiro então você tem que ver tem aqui aqui é mais ou menos como Londres como Paris que você tem linhas tem é... não é linhas é... você tem é... áreas de preço então se você tiver dentro de uma área conforme você vai indo mais pra longe essa área vai vai mudando então a zona sei lá a zona 5 é muito mais cara que a zona 2 entendeu que a zona 3 então vocês sabiam disso? não tá lá no Google entendeu então gente é... o que eu eu queria juntar o... o... a notícia de hoje com uma realidade é... mas mesmo assim festeja entendeu o fato de estar o nome dela lá já nos estampados nos jornais do mundo já é cara já é o lavar a alma entendeu então vamos festejar sim mas recolher o imediatismo e cair na real e falar pô vamos fazer tudo direitinho pra que dê certo se você faz tudo direitinho dá certo você não tem que fazer duas vezes entendeu faz tudo direitinho no tempo certo pra não ter que fazer duas vezes que aí quando você fizer você já pá pum deu certo você já tá pronto pra próxima entendeu então galera um abraço sucesso Deus abençoe vocês é o rolê da tarde de manhã que agora de tarde tá à noite então não dá pra fazer rolê de tarde e Deus abençoe vocês e coloque na mão de Deus que ele sabe o tempo dele esse é o mais importante é o tempo de Deus ele sabe o tempo que as coisas tem que acontecer pra gente então é às vezes a gente quer dar um passo maior que a perna e tropeça entendeu ninguém tá acostumado a abrir espaguete não é qualquer um que faz isso então dá o passo do tamanho da sua perna você consiga um passo de cada vez chegar no seu destino falou galera um abraço fui oi oi